Pra você eu vou ader Um amor infinito Pra você procurar O lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais, demais Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei bem porquê Fui gostar tanto assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Alegria perdida Alegria perdida Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais, demais Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar A alegria perdida A alegria perdida A alegria perdida Eu não sei bem porquê Eu não sei bem porquê Fui gostar tanto assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim